Promotores, procuradores, delegados, polícia militar, secretária nacional da infância e juventude e cerca de 500 cidadãos comuns participaram do Fórum Protestante realizado neste final de semana. O projeto do fórum tem como objetivo debater assuntos de relevância à comunidade, que são complexos. Nesta edição do evento, o tema discutido é polêmico, tendo em vista a criminalidade crescente entre adolescentes e jovens. A discussão tem como tema central a redução da maioridade penal e aborda a influência da família, as leis que regem o menor infrator, o perfil do menor infrator e a recuperação da criança e adolescente do mundo do crime. Durante o fórum, opiniões diversas foram apresentadas. A secretária nacional da promoção dos direitos da criança e adolescente diz que a saída para a diminuição nos crimes cometidos por adolescentes e jovens não é a redução da maioridade penal, mas sim mudanças no sistema de recuperação desses jovens. Totalmente contra o rebaixamento da maioridade penal, acho que a legislação é adequada. Nós temos que fazer avançar e é isso, esse é o nosso trabalho, fazer avançar as políticas para que a gente tenha uma adequação à legislação, a lei do SINASE, que é uma lei recente, agora de 2012. Então está sendo feito um investimento enorme em atualizar os parâmetros arquitetônicos das unidades sócio-educativas, os parâmetros de gestão do sistema, os parâmetros educacionais, pedagógicos. Tudo isso está sendo um investimento muito grande para a gente atualizar e apoiar os estados e municípios nas suas obrigações em relação ao sistema. Já o jurista Uziel Santana defende a redução da maioridade penal e justifica que a sensação de impunidade é o que tem feito com que a criminalidade cresça entre os jovens e adolescentes. Aquele que tem mais de 16 anos, que tem discernimento da realidade, do fato delituoso, ele pode sim e deve ser apenado como um adulto. Agora, eu entendo que mesmo havendo essa apenação para os maiores de 16 anos, eles não devem ficar no mesmo sistema prisional dos adultos. Deve-se cumprir o princípio da individualização da pena de uma forma tal que eles possam cumprir essa pena em um sistema próprio, onde possibilita uma melhor ressocialização e educação deles. As discussões sobre a temática são muitas e as visões são abordadas em três vertentes. O que levou ao adolescente se envolver no crime, a participação do mesmo no crime e a recuperação destes jovens. Muito obrigada mais uma vez.